Então assim, pessoal, ó, essa frase vai ser assim, ó, então você vai tocar aqui, ó, tá? Essas duas notas, ó, essa e essa tem que ficar soando, tá? Ó, então você vai tocar e vai fazer um... Tá vendo aqui? Tá um, né, um número um, né, ó. Então essas tem que ficar soando, tá? Esse é o segredinho dessa frase pra ficar legal, ó, então assim, ó. Aí você vai tocar aqui de baixo, ó, essa nota aqui, né, tá? Aí essa aqui, ó, então assim, ó. Aí você liga aqui, tá? Toca, faz um slide aqui, toca novamente aqui, depois, ó, slide, slide, né, desse faz, ó, né, aí tu toca de novo, ó. Tudo a verão, tá? Aí, puxa, arrasta, e solta de novo, né, inteirinho, ó. Então, ó, tem que cuidar com as cordas todas aqui, tá? Mas, ó. Mas pode comentar, né? Ó. Então, essa é a frase completa, tá? Então, o grande segredinho dela aqui, é esse comecinho dela aqui, tá? Que tem sempre assim, ó. Aqui você faz, né, você... Pode ser assim também, né, fica lindo, né? Dá pra brincar bastante, né, ó. Tá, espero que vocês tenham gostado aí dessa frase, é bem legal. E vocês podem praticar em cima, então, né, de um Si menor. Pode ser de um Ré com sétimo maior. E também pode ser em cima de um... Sol com sétimo maior. Beleza? E também pode ser... E aí